Cozinha da Colônia de Férias do Sindicato dos Metroviários de São Paulo. Cozinha da Colônia de Férias do Sindicato dos Metroviários de São Paulo. Tá bonita a cozinha, hein? Reformaram tudo. Vou preparar um hambúrguer agora. Fogão embutido. Três fogões. Aqui a pia pra lavar a louça. Mais uma pia aqui. Freezer. Tá muito bom. Tá caprichado aqui. Forno. Dois fornos. E agora, o nosso hambúrguer. Vamos ver como que eu acendo isso aqui. Tá? Como vou acender esse fogo? Vamos ver. Opa! Que fácil! De novo, ó. Ó, acendei esse fogo. Já foi. Eita, como que, ó. Ficou. Travou. Ah! Resolvido. Já fiz. Já consegui acender o fogo. Até mais. Preparando o hambúrguer. Eita. Epic. Vamos ver. Ah! Ah!